Depois de preencher o cadastro de cartões, você já pode passar para a segunda parte de preenchimento da planilha de controle de cartões 4.0, que são os lançamentos. Aqui você vai registrar a data de venda do lançamento, o seu valor, a bandeira utilizada, o tipo de uso desse caso, se foi débito, crédito ou qualquer outro tipo. A taxa já é puxada automaticamente de acordo com esse preenchimento aqui. Então, só para mostrar para você, se a gente mudar para o Master, você já vai perceber que a taxa muda e se a gente mudar também, por exemplo, para crédito de 1 a 3 vezes, essa taxa também já se altera. Você coloca aqui o número de parcelas, que varia de 1 a 36, e aí já está preenchido. Se você quiser, você pode fazer alguma observação extra relacionada a esse lançamento e aí você tem aqui uma infinidade de lançamentos que você pode fazer. Essa é a parte de preenchimento da planilha. Depois de fazer ela, você já vai ter todos os relatórios e dashboards da planilha prontos automaticamente. Aqui, ainda na aba de lançamentos, a gente pode ver a previsão de pagamentos, onde, para cada data que você adicionou um lançamento, você consegue visualizar o valor líquido que você tem a receber, se esse pagamento foi parcelado, o valor de cada uma das parcelas, e você vê isso plotado mês a mês, de acordo com a previsão que você estabeleceu de prazo de recebimento no cadastro de cartões. Então, essa é uma parte bem legal para você entender o quanto você tem de previsão para receber mês a mês. Inclusive, você consegue ver os totais de cada um dos meses, de acordo com todos os lançamentos que foram feitos. A gente vai ver os totais de cada um dos meses. Obrigado.